Fala pessoal, Nicolas Coelho por aqui. Vamos fazer mais um voozinho para Mossoró. Vamos trabalhar lá, né? Deixa eu prender a câmera aqui pra vocês. Estamos saindo de Pau dos Ferros. Vamos sair hoje porque amanhã, eu acho que pela previsão o tempo não está muito bom amanhã. Então, estamos indo hoje. Vamos fazer o cheque externo aqui. Garfo da triquilha eu já retirei lá fora. Calço, capa do pitô, calço retirado, capa do pitô retirado, capa de respiro, nível do óleo checado. Nível de radiador também, combustível suficiente. Fixação dos comandos, ok. Equipamentos elétricos desligados, disjuntores checados, partida quente, que eu já fiz uma partida hoje. Vamos fechar as portas aqui. Fechadas as portas, seletor aberta, master ligado, beacon ligado, afogador fechado, potência toda recuada, chave magneto ambos, área da hélice livre, partida. Pegou, bacaninha. Essa é a partida dele quente. Pressão do óleo subiu. Vocês veem aqui a pressão do óleo. Temperatura, ela já está subindo. Potência, 2.000 RPM, aviônicos. Vamos ligar aqui. Tudo ligado. Vamos colocar o fone. Vou colocar aqui pra vocês. Coloquei aqui o microfone dentro do fone. Eu acredito que vocês estão escutando aí agora. Vamos colocar aqui Mossoró agora. Sierra Bravo Mike Sierra aqui. 76 milhas. Sierra Bravo Mike Sierra. Ok. Pro A063. Ok. Então, temperatura, potência, aviônice, efísio, estrobo, luz de navegação, transponder. Em out. Vamos ligar o rádio aqui também. Está no frequência livre. Encaminhar ali pra cheque dos motores. Tudo ok. Tem o tempinho. Tem uma parte ali que a gente vai ter que desviar de algumas formações também. Aí, abiruto, pessoal, aí na frente, ó. Está indicando pra gente decolar na 1 no 0. Portas fechadas, bancos ajustados, cintos de segurança travados, comandos livres e correspondentes. Importantíssimo checar isso. Afogador fechado. Potência 4 mil. 4 mil. Magneto esquerdo. Caiu menos de 100. Ambos. Magneto direito. Caiu menos de 100. Ambos. Potência toda recuada. Ok. Mantendo em 2 mil agora. Instrumento de voo checado. Magneto em ambos. Flaps ajustado aqui. Vamos ajustar em 10. Compensadores em neutro. Vou ajustar um pouquinho mais que 10. Compensadores está em neutro. Sequência livre para o uniforme. Índia Lima uniforme. Está acionado. Inicia a cairra aquilo. Juliette. Encaminhando para o ponto de espera. E vai ingressar na capiceira 1 no 0. Algum aeronave para coordenar com o Índia Lima uniforme. Está um flap aí aqui. Espero que esteja gravando aí pessoal. Vou deixar gravando até o pouso em Mossoró. Vocês vão ver ali que tem umas formações. Índia Lima uniforme. Está ingressando na pista. Serra, Serra, Aquilo, Juliette. Cabeceira 1 no 0. Destino, Serra, Brava, Max, Serra. Algum aeronave para coordenar com o Índia Lima uniforme. Vamos lá pessoal. Aqui a gente já pode ir colocando. Transponder em out. Ligar bomba, luz. Flap já está ok. Seletora aberta. É o cheque alinhado para decolagem. Magneto em ambos. Está ok. Seletora está aberta. Isso. Seletora aberta. Bomba de combustível ligada. Farol ligado. Transponder em out. Os parâmetros do motor tudo ok. Tudo em verde. Vamos para a decolagem. O Índia Lima uniforme está alinhado e pronto para decolagem. Vamos lá. Potência máxima. Alcançou 5,200. Tudo ok. Ganhar velocidade. Nariz para frente para ganhar velocidade depois da decolagem. Ali está uma chuva que a gente vai ter que desviar. Já estou visualizando aqui a esquerda. Potência plena. Já vamos tirar um pouquinho. Aqui a gente já pode... Já estamos a mil pés. Vamos tirar um pouquinho mais de velocidade. Aqui tirar bomba, luz. Ali vamos ter que desviar de uma chuvinha ali à esquerda. Vocês vão ver aqui comigo. Ali à esquerda está uma chuva ali. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Vamos passar em cima delas. Tudo ok. Paramos do motor. Motor temperatura ótima. Espero que esteja gravando aí, pessoal. A chuva está ali em São Francisco do Oeste agora. Dá uma turbulênciazinha ali na frente. Pega uma chuvinha. Ali, pessoal, o pico da montanha é 2.215 pés. A gente está alcançando 2.000 agora. Vamos subir um pouquinho mais, né? Para livrar o obstáculo. Isso aqui já é... Isso aqui é... Devido à nuvem aqui, ó. Que a gente está passando. Por isso que dá essa turbulênciazinha. A gente vai desviando aqui. Ficando longe dela. Esse horário também é muito ruim. Horário a 1 e 5 da tarde. Horário bem ruim. Para voar. Mas é o horário que o tempo estava melhor. Então, a gente não pode ficar voando em mau tempo. Então, a gente preferiu esse horário mais quente. Talvez a gente pegue uma chuvinha aqui. Estão perdendo a chuvinha. Mas é mais fraca, né? Não é como... É lá do lado. Estamos em subida, pessoal. Mas já estamos a 2.500 pés. Nosso nível de voo hoje, coloquei baixo. 0.35. Que as formações aí estão mais ou menos 0.45, 0.55. Então, a gente vai aqui mesmo, tranquilo. Os açude aqui, tudo cheio. Nosso termômetro ainda não chegou. Mas quando chegar, eu instalo para vocês verem. 5 minutos de voo. Vou tirar daqui, para ver se vocês conseguem ver melhor. 5 minutos de voo. 5 minutos de voo. Mais uma chuvinha aqui. Aqui está bem bonito. Não sei se vocês estão conseguindo ver aqui. O teto está um pouquinho aqui em cima. E... Não sei se ninguém! Não sei se ninguém. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Vamos lá. 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 50 minutos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.